Para o trânsito como um todo. Aliás, falando em boas iniciativas, eu tenho aqui uma coisa que me chamou muito a atenção. O nosso amigo Eduardo Cadore, que faz parte da equipe de especialistas, aquele grupo de especialistas no WhatsApp que sempre nos ajuda a responder as questões mais complicadas. Ele vai participar de um evento no próximo sábado, dia 15, a terceira Bike na Roda. É uma roda de conversa com os ciclistas. Os ciclistas se reúnem, isso é lá em São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul. E convidaram ele como especialista para bater um papo. Ele vai falar justamente sobre o posicionamento do ciclista como cidadão e como participante ativo no trânsito. Tem tanto estímulo para o uso da bicicleta, né, Talita? Mas eu acho que os próprios ciclistas ou muitas pessoas que desejam se tornar ciclistas têm alguns receios, têm uma série de dúvidas em relação à legislação, em relação ao comportamento seguro. Bacana? Parabéns por essa iniciativa. Show de bola! Tchau!